Quer mais praticidade na cozinha? Então, você precisa conhecer este micro-ondas da Panasonic. Afinal, com este modelo de 21 litros, você tem potência e estilo juntos, viu? E pra te ajudar na correria do dia a dia, ele tem receitas pré-programadas, como arroz, pipoca e até carnes. Sem falar que esse modelo é quatro vezes mais fácil de limpar, já que tem revestimento antiaderente. Aí sim, hein? Adorei! Ah, e uma ótima dica pra esquentar aquele pedaço de pizza que sobrou é cobrir com um papel toalha e colocar um copo de água junto. Assim ela não fica borrachuda. E você pode comer como se ela tivesse acabado de ser feita. Demais, né? Aproveite e adquira a Troca Certa, que garante a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, consegui te ajudar?